Meu nome é Patrícia Pachão, eu sou personal organizer e a minha missão é transformar a vida das pessoas através da organização. Para vocês conhecerem melhor o meu trabalho, eu realizei uma série de vídeos mostrando as várias possibilidades da organização. E para começar esse novo projeto, eu viajei até Monique para atender a Lúcia. Ela tem um salão de beleza e ela estava precisando de uma ajudinha na organização nos bastidores. Uma vez eu estava mexendo no Facebook, ou foi no Instagram, não me lembro bem, e de repente eu via a Patrícia ensinando as pessoas a organizar, acho que era cobertor de cama. Aí nessa hora eu pensei, ai se essa menina vivia essa aqui na Europa, eu ia querer que ela organizasse as coisas para mim. Então a Lúcia me mandou uns vídeos para eu analisar um pouquinho a situação. Eu já consegui arrumar toda a parte de produtos, mas os meus armários estavam muito bagunçados e eu preciso de tempo para fazer isso. Não é só o tempo, você tem que ter uma estratégia para fazer isso. Aqui eu já tenho algumas ideias, nós vamos colocar aqui alguns produtos, organizadores, para colocar esses papéis na vertical. Quando eu pensei em arrumação, é lógico que eu pensei nela, né? Eu ia pensar em quem? Quem vai fazer isso para mim? Tem um outro vídeo onde ela está mostrando os armários da cozinha, que ali também a gente precisa modificar algumas coisas, porque ela tem um armário muito profundo, então eu tenho que pensar nos produtos organizadores que vão ajudar a otimizar esse espaço. Aí a gente conversou, eu até falei que eu gostaria que ela fosse arrumar meu guarda-roupa, bolsa, que eu tenho muitos sapatos, muita coisa. Isso ela ainda vai fazer ainda? Ela tem um salão belíssimo, muito espaçoso e a gente vai ter que trabalhar nessa questão de deixar tudo muito prático, porque ela tem uma equipe muito grande e ela tem pouco tempo, então tudo deve funcionar, tudo deve ser muito prático para ela e para a sua equipe. Então vamos lá? Música Oi, bom dia! Estou querendo começar com os produtos, fazer toda a parte lá atrás e depois passar para cá. Porque aqui não é difícil, aqui é só mesmo entender, aqui a gente tem que ir, o trabalho é na cabeça. O cliente entrou ali na bolsa, marcou, nos olhos. Qual é que é a feira do cliente quando ele chega? Esse tipo de coisa, uma organização automática, onde você vai, já pega coisa sem ficar procurando. A seleção é a primeira etapa da organização. Nessa fase nós devemos eliminar tudo aquilo que não presta. Tudo que já está estragado, o que não é útil. Tudo isso deve ser eliminado. Música Olha aqui! Então não foi difícil ela trabalhar comigo porque eu não vou dizer, vamos jogar fora, vamos jogar fora. Essa gaveta, ela está muito cheia. Aqui a gente vai ter que fazer uma seleção, eliminar aquilo que deve ser jogado fora e depois separar por categorias cada caixinha com um tipo de objetos, com uma categoria diferente. A categorização é a segunda etapa. Nesta fase nós devemos agrupar tudo em famílias. Todos os objetos, os produtos que têm a mesma função. Eles devem estar no mesmo local. Este aqui é o armário operacional do salão. Aqui eles vêm buscar todos os produtos para o atendimento das clientes. Então esses produtos, eles foram separados por tipo de tratamento ou por marca. Melhorou? A terceira fase da organização é a preparação do local onde serão distribuídos os objetos. Nesta fase nós devemos preparar a limpeza, preparar um local ideal de acordo com a rotina da família, de acordo com a rotina daquele ambiente. Tudo deve ser funcional, tudo deve ser muito prático. Antes de colocar as coisas dentro dos armários, eu faço uma distribuição, um planejamento para saber exatamente onde vai cada tipo de objeto. Os objetos são divididos em categorias e por isso eu coloco esse lembrete aqui, para eu saber exatamente onde eu vou colocar cada categoria. Aqui no armário da cozinha eu utilizei três tipos diferentes de produtos organizadores. Essa caixa organizadora serve para agrupar todos os produtos que eles usam nas embalagens dos alimentos. Este aqui é um prato giratório que ele facilita o acesso, porque este armário é muito profundo, então eu preciso de acessórios, de produtos que facilitam o acesso das pessoas. E ali atrás eu coloquei também um aramado para otimizar o espaço. Ele divide a prateleira na altura, então você pode utilizar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. A identificação dos produtos e dos objetos é a última fase da organização. Nesta fase nós devemos identificar todos os objetos para que todas as pessoas que usam aqueles produtos saibam onde eles estão e para onde eles devem voltar. Só botava esse toque para eu entrar nesse salão e falar agora sim eu tenho uma organização, porque eu gosto de organização. Muito satisfeita, sabe? Isso vai me aliviar a minha alma, a minha cabeça, vai ser muito bom para mim. É o que eu estava faltando. Mais um projeto concluído. Agora eu volto para casa com a sensação de dever cumprir. Este projeto foi muito importante, foi um grande desafio. E agora já estou pronta para o próximo. Vamos! E agora já estou pronta para o próximo. Obrigado.